O Ecomuseu foi entregue durante uma cerimônia realizada na quinta-feira. O espaço de 504 metros quadrados recebeu um investimento de um milhão de reais com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. E o nome escolhido para o Ecomuseu foi Jorge Balieiro de Lacerda como uma forma de homenagear o escritor, historiador e pesquisador que nasceu no norte do país, mas viveu 40 anos aqui em Francisco Beltrão e faleceu em 2016. O local conta com vários ambientes para ações educacionais, além de auditório e ecomuseu. No lugar, animais da fauna brasileira, como mão pelada, cachorro do mato e a jaguatirica. Estes animais foram cedidos de três instituições. Foram cedidos primeiramente pelo Museu Natural da Cidade de Curitiba, do município mesmo, o Museu do Iguaçu, que é um museu criado pela Coppel, em reserva do Iguaçu, e parte desse acervo foi passada pela Unipar, o campus Unipar Francisco Beltrão, que foi produzido pelo extinto curso de biologia. O Ecomuseu também relembra fatos históricos do município, como as enchentes de 83 e 2014. Inicialmente, o espaço será destinado a ações com estudantes de Francisco Beltrão. Primeiramente, o objetivo é atender os alunos da rede municipal, que hoje é em torno de 10 mil alunos, podendo ser aberto também a outras escolas, a outros públicos, a outras instituições. E esse agendamento provavelmente vai ser tratado diretamente com a Secretaria da Educação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto